Olá pessoal, estamos aqui na escola João Martins dos Santos, onde estamos mostrando aqui a conclusão de uma quadra de esporte para ficar à disposição dos alunos dessa escola. Estamos também fazendo cinco salas de aula com bloco de banheiro para aumentar a infraestrutura dessa escola, para que a gente possa depois fazer uma escola integral em nosso município. Breve e breve estaremos fazendo aqui também uma cobertura para que a gente possa guardar nossos veículos escolares e também um ginásio de esporte que também breve e breve estarei licitando tudo para servir a esse local. Então, trazendo melhorias e desenvolvimento para essa escola e qualidade para que a gente possa dar conforto aos alunos e trazer uma educação de melhor qualidade para a nossa cidade e para o nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.